Alcemar Freud Opa! Pra vocês que curtem uma psicóloga Não ler meu nome Aqui no meu trabalho somos 5 psicólogas Além dos atendimentos psicológicos 5 psicólogas Trabalhamos com atividades burocráticas da empresa O nosso chefe geralmente coloca no grupo Em que todos os profissionais Fono, TO Dentista Fisioterapeuta O que que é TO? Eu também não sei, TO É terapia ocupacional Terapia ocupacional Isso ai funciona comigo Terapia ocupacional O chefe Geralmente coloca no grupo em que todos os profissionais Estão solicitando Voluntários Para essas atividades por exemplo Organizar a festa da empresa Antes do caixa preta as psicos Se antecipavam e se Voluntariavam Com um pensamento assim Eu ai primeiro escolhi a melhor parte Dessa bosta de trabalho extra E era isso E era isso Sempre as idiotas lá e o resto se safando Depois o caixa preto O que que a gente faz? Chefe pede pros voluntários E a nova técnica psicológica é aplicada Deixa feder Deixa feder Deixa feder Não nos jogamos mais E se feder Fedeu Obrigado Alce De nada Freud que se cuide Tu nem começou a terapia e ta de alta Aí ó Tô Eu tô precisando Tô buscando Tô buscando Tô buscando Puxa vida Puxa vida cara Problema familiar Problema familiar é uma merda Sabe que o problema do cara Ele tem dois nascedores Ou é a mãe da gente Ou é a falta de sexo né É sempre um ao outro né Freud é o semá Exatamente E eu não transei ainda em 2022 Falta de sexo é um problema gravíssimo E eu descobri que lá em casa Qual foi a ultima vez que você transou em 2021? Foi em outubro Dia das crianças Dei de presente pra um sobrinho meu Como assim? Dei de presente Não entendi Explica melhor Abre mais Levou o guri na zona Agora em 2022 Eu tô Tô ali na seca né Porque eu tô Jato seco né Que nem o Gimo Esse aí que patrocina o Júlio Furst É o Gimo Jato seco Não sai nada né Sai só tosse seca É a tosse do Covid Cara E aí eu Puxa vida Eu Eu pensei assim Bah Vou pegar o Pordozinho né Botar o Agora pouco Agora Já em 2022 Agora aí pô Foi no Torno lá do Deep Web ou não? Ah foi o navegador padrão né Foi no favoritos Favoritos? Não limpo Você limpa o histórico? Não nunca Você tem que começar a limpar Daqui a pouco seu moleque vai começar mexendo no seu computador ali pô É Mas faz tempo que eu não abro abas no computador Que que acontece se o Paulista escreve C? Câmera privê Câmera privê O primeiro resultado aqui do Chrome é esse aí P P? P? P aparece o... CP Caixa preço Caixa preço Exatamente Então a gente foi fazer a ronda da pornografia E eu botei a tag que eu gosto né Que é casadas grávidas Né? Sim Esse é o teu troço Eu sempre boto Casadas grávidas peitudas Casadas grávidas E começa por ali a bronha Começa ali né Casadas grávidas peitudas Ou casadas peitudas Ou... 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 E aí botei casadas grávidas E aí eu achei engraçado Porque eu olhei o thumbnail ali Eu pensei Puxa Viz Mas eu conheço a parede aí porra Que quadro do Bragantino assim né Aí cliquei porra Daqui a pouco Porra o meu quarto porra Porra o meu quarto ali porra Na tela do Xviz Daqui a pouco entra minha esposa Puxa Mas gravação Não era ao vivo Então tu vai ser pai Paulista Pois é Então a gente não sabe agora né Porque eu botei ali o gráfico E aí apareceu o thumbnail Que é a telinha O quadradinho né Que é o quadradinho né A câmera prevista tá salva Não mas é Xviz E aí eu olhei ali Eu vi Puxa mas eu conheço esse ambiente Quando eu cliquei Eu olhei porra o meu quarto porra Que coincidência Aí deu um tempo Entrou minha esposa porra Na cena Sozinha E em seguida Entrou meu irmão porra Também porra Aí eu pensei Filha da puta porra Daqui a pouco eu pensei Puxa vida Aí ele falando no vídeo Aí a minha mulher Aí o meu irmão fala No vídeo né Eu olhando no vídeo Meu irmão fala assim Pô você não acha que o Rodrigo vai ouvir porra E aí ela assim Não ele tá lá embaixo comendo mini salsicha conserva E eu pensei Puxa vida Eu lembrei porra Desse dia Eu lembrei 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 Pequenininha Eu lembrei desse dia porra Eu amo mini salsicha Eu lembrei porra Eu lembro do dia Pô esse dia que eu tava comendo mini salsicha E minha mulher tava dando pra meu irmão andar de cima porra Como é que teu irmão entrou na casa sem saber Mas que filha da puta Ele mora Ele tá morando lá né Ele perdeu o emprego na CE É E agora ele tá lá com a gente Entendi Desligaram ele da CE Sim venderam pra Como teve a privatização Ele foi um dos que perdeu a barbada né Entendi Ele ficava lá Tinha um desk job né Como eles dizem em inglês Que é o cara que fica lá na mesa né Pelaram 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 e saiu né Perdemos essa boca Aí ele perguntou Rodrigo eu posso morar nessa casa Eu Por favor né meu amigo Por favor Por favor Então a gente tá com um time de futsal já lá em casa Com os dois reservas Tem sete além de mim Sete Sou eu A minha esposa O meu irmão O meu filho O filho da minha esposa O filho do meu irmão E um rapaz com deficiência mental Que a gente pegou na rua pra dar uma força Então é uma galera que tá lá ocupando Na bancada grande Sabe que passou uma molecada agora na virada do ano Que é o que incomoda mais? Oi? O que incomoda mais? Ah meu irmão né Meu irmão Meu irmão Não tem limites 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 Eu abro a geladeira e penso Puxa vida né Ele come a minha comida Ele come o iogurte do Thiago Ele não dá bola É o Thiago É um retardado Então a gente deixa ali a medicação e o iogurte E ele termina com tudo Não tem nenhum respeito É um limite ultrapassado Você sabe que tem um Tem um negócio que diz Tem uma coisa na mitologia greca que é a hibris né Você tem que fazer o biquíbris pra falar né Que é o pecado do excesso né Quando o deus sentia que alguém tava Se excedendo Ele ia lá e aniquilava Por exemplo Você sabe de onde vem o nome aracnid O aracnofobia Não Vem da de uma mulher chamada aracni Essa mulher ela Ela disse que ela sabia fazer a melhor tecelagem Do que a deusa E a deusa falou Você tá excedendo o limite Foi lá e fritou ela E esse meu irmão ele não vê limites Ele olha pro limite e ele diz assim KKK limites Ele atravessa Então não tem como viver em paz com uma pessoa Mas foi a pior coisa que ele fez Tu acha que foi ter comido a tua mulher? Não Disparado não Comer minha mulher foi barbada Pior foi quando ele cagou na calha porra Ah sim A primeira chuva puxa a vida Ele se dá bem com o Thiago ou não? Ah ele sim Alguns conflitos Mas eles brincam pelo controle da TV Ah sim Eles brincam pelo controle da TV O meu irmão quer ver futebol E o Thiago quer ver as entrevistas do Duda Garpe E aí eles acabam com o Deus O Thiago tá antenado Ele gosta muito O canal favorito dele é o Duda Garpe Olha aí Duda Olha aí Duda Manda um abraço pro Thiago Exatamente E agora É teu filho adotado? Não Ele tava lá na frente Ele tem um amigo adotado Então Ele tava trabalhando na frente da costela no rolete E aí ele foi lá pra frente de casa E agora ele tá morando lá Eu tive que ir com ele no centro semana passada Fazer a carteira de identidade Ah não sabia Claro Tudo fácil Exatamente Ah mas tu tinha já Ele tinha a certidão de nascimento Ah ele tinha Só que ele não sabe escrever Então no lugar da assinatura tem só o dedo digital Só o dedo dele ali E aí paternidade é um traço né Mãe é um traço também A gente não sabe quem é né Só um traço Mas é só um risco assim Um travessão E aí ele tá lá em casa lá Mas ele colabora também Ele ajuda Ele ajuda bastante Ah a gente pede pra ele fazer tarefas mais Mais braçais né Capos Vamos cavar um buraco no jardim ali Nem precisa né Mas você tem que dar uma ocupação Porque a cabeça vazia Oficina do diabo né Tem razão E a casa vazia Oficina da punheta Você liberou a casa E o Thiago se soca na bronha Você chega lá esse dia Pô O tico do moleque Tava em cara de viva Pô Tive que passar hipoglose nele Você sabe que é você passar hipoglose do pênis Um homem de 46 anos Ele tem 46 anos Mas a mentalidade de um moleque de 7 né Claro Mas a gente gosta É uma turma boa lá Ai meu Deus do céu Mas e por que que tu tá triste Tá triste só que eu disse Eu tô irmão Eu tô triste porque a vida não é fácil Eu já decidi 2022 Ou eu decolo Ou eu vou Ao óbito Suicídio né Eu já aceitei né A pessoa fala Ah você não pode se matar É muito triste se matar Mas na verdade Você vai desocupar o ombro de um monte de gente Então se você tá pensando agora Porque inclusive eu tava Pegando essa prata Mas e o Thiago Trompensa no Thiago Nesse momento Fiz um estágio agora Aqui no 188 Que eu tava com o pessoal ligado Eu não entendi bem o briefing né Eu achei que é pra tu afirmar Galera Ó eu quero me matar Mas qual é o problema que você tem Ah eu tô endividado Eu falei ó então Acho que é uma boa escolha mesmo Eu bati de 10 ligações Eu converti 10 Então esse ano aí Porque se não render Eu vou botar O pessoal lá da firma ligou Tem que fazer mais um aporte Mas eles te falaram Conseguimos pagar o aluguel do Barra Tem que botar 10 mil de novo Puxa eu não tenho mais Tá complicado Tá complicado Tá difícil Então é esse ano Vai o racho O racho Mas nós vamos tentar Meter um infoproduto aí Pra março Importante Isso é importante Cursinho a venda né Aquele 19,90 Você mira o que? Vender mil Aí você bota o preço lá embaixo Pra ganhar na escala Aí você vende mil Vende 7 Só paga a parcela do IPTU Você não precisa garantir Você tem que ganhar Tá 86 mil a por mês Tem que fazer 11 anos de curso Pra pagar o IPTU Que ele deve ser em 2005 Como é que tu Como é que o Melo Não te mandou embora Não o Melo não Como é que o Olívio Dutra O Pri Sei lá quem é Sei lá quem é Primeiro prefeito de Porto Alegre Ai meu Deus do céu Puta que pariu Tchau Tchau Tchau